Ei Aline, com 4 anos a criança está falando todos os fonemas corretamente. O único fonema que ela não está falando ainda, que ela pode na verdade não falar, porque muitas crianças já falam absolutamente todos, inclusive o R vibrante, mas o único que ela pode não falar é o R vibrante, de praia e de barata. Mas muitas crianças já falam e à medida que ela for aumentando a idade, 4 anos e meio, 5 anos, esse R tem que sair, certo? Com 5 anos esse R tem que começar a oscilar e com 6 anos 100% tudo falado. Se ela troca B por D e P por T, sistematicamente isso interfere no entendimento do que ela fala e vai interferir claramente no processo de alfabetização, porque ela vai ler a sílaba errado. Então isso é muito ruim. Procure imediatamente terapia fonaudiológica. Não dá pra estimular só em casa, porque ela já tem 4 anos, ela não pode esperar. E essa troca com certeza não é de agora, é de sempre. Então busque uma ajuda profissional agora, tanto online quanto presencial. Na idade dela o atendimento online é super tranquilo, também é possível, tá bom? Tchau. 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 Tchau.